Minha vida se modificou Quando teu nome eu invoquei Como um brisa sobre mim pousou Teu amor e tua luz Pude sentir tua doce paz Que me repaz e me seduz Estende tua mão Assim digo a Deus a solidão Por amor coloco minha vida Sobre o teu altar Oh doce Jesus Minha vida se modificou Quando teu nome eu invoquei Como um brisa sobre mim pousou Teu amor e tua luz Pude sentir tua doce paz Que me refaz e me seduz Estende tua mão Assim digo a Deus a solidão Por amor coloco minha vida Sobre o teu altar Oh doce Jesus 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 O que é isso?